Sobe rapaziada, geração gamer na parada e avisa geral que sim, estamos de volta ao nosso modo carreira offline Estamos na divisão lendária rumo a muitas conquistas, muita grana, muitos objetivos E o principal de todos que é deixar o nosso time, pelo menos alguns jogadores, carta preta Pra gente voltar pro modo online lá no futuro e ter um time competitivo pra chegar no top 10 do mundo Na lista já temos algumas opções, porém a gente não vai comprar ninguém Provavelmente dos 3 mil que temos, só se aparecer o Messi Ou de repente um atleta aí, mano, bem misterioso, um cara secreto Botei o Pulisic no banco, ele não tá rendendo tanto e a gente vai improvisar o Mbappé ali, mano Vamos tentar treinar o Mbappé pra ele ser um bom meia-direita, a gente joga nesse esquema Vamos lá então encarar o Barcelona, se inscreve, ativa o sininho, me siga no Instagram e bora lá, cara Rumo a mais um título e botar esse time pra jogar de verdade Já tem bola sobrando no Salah, hein E o Salah ganha essa vem velocidade ali na direita, segura o homem Olhou pra área no Cristiano, tira a defesa do Barcelona Início de divisão lendária, cara, sempre é difícil ganhar uma bola ali Neymar já toca pro Mendy, é o segundo tempo rolando Vamos lá, vamos, na linha de fundo, olhou pra área, vem caprichado Caraca, olha o goleiro queimou, cara A maior lambança que eu já vi até hoje no DLS 22 Cara, o goleiro ganhou ali numa bola que a gente disputou com ele Depois tocou literalmente no nosso pé Embapê não tá nem aí Obrigado, Ter Stegen O maior erro da história do DLS, mano Comente se você já passou por uma coisa tipo essa Ou até pior que isso Vamos ganhando mais uma Quem sabe agora abre a porteira, hein Tá, velhinha já botou na frente É pro Arnold correr Ele já olha caprichar nessa bola Pro Sádio Mané É golaço, golaço no GC2 Vamos, mano A gente não vai perder um jogo sequer Esse é o grande objetivo E boa, boa Carrinho providencial pra recuperar essa O Haaland vem O Haaland já viu na área Carregou, trouxe A, velho Nossa Comando mudou a direção ali da bola E quase que ela sai até em lateral Fim de papo Vencemos na estreia na nossa arena E temos aí na lista O Thiago Alcântara E também o João Cancelo A gente pode de repente no futuro Buscar meias AM Como é o caso dele Ou de repente os mais defensivos E tirar o Mané E também lá na direita No caso de agora Improvisado o Mbappé E a gente pode mudar um sistema Pra ter um meio campo mais forte E não tão ofensivo Que deixa tanto espaço Pros adversários Mas por enquanto Não vamos contratar Pegando os melhores times Logo de cara Agora a segunda rodada No 8 Raid Stadium A gente vai encarar O poderoso City Que só tem o Walker ali De não lendário Mas bora né cara Vamos que vamos Autoriza o árbitro Já tomamos essa bola E já vamos partir No contra-ataque O Salah pediu Lançamento É na moral pra ele Vem Mohamed Chegou Olhou E é bola pro Neymar Com o gol aberto Que contra-ataque Que bola lançada foi essa? A gente não dá pra brincadeira Nessa temporada Póquer disparou Van Dijk Vai pra dentro dele Na marcação Cruzamento perigoso De Bruyne Segura o contra-ataque O Salah errou o passe Tá com ela Vai Salah Vai Salah É agora mano Em busca do segundo gol Mohamed já viu Nossa Senhora Perisite dominou Tá dentro da área A marcação ali Não pode dar bote Senão vai ser expulso Van Dijk tira Agora tem contra-ataque Cristiano Cristiano Recupera de novo Chamou o Salah Vamos mandar lá no Vini Boa bola Sobrando pro Sterling Aí Malvadeza É contigo cara Puxa lá pro meio Quem vem cara Todo mundo marcado Ele toca no Cristiano Toca mal Vini Júnior Tá passando o Cristiano Ele segura Vai limpar a jogada Marcação tá ali Volta ela no Sterling Trabalha com Kevin De Bruyne Olha o Salah pedindo Sai do impedimento Não Saiu Balão é tua Van Dijk Escorou ela O Vini vai disputar Vai ganhar Vai ganhar Não ganha Vamos lá então Matar essa jogada De contra-ataque Não deixa os caras Mendy Vai Mendy Explodiu na cara dele O lateral é nosso ainda Van Dijk rasga pro meio Fim de papo Segundo jogo Segunda vitória Pro GG2 Caraca hein mano Temos o Oblak Como opção aí pra compra Ele já é 84 de overall Tem 1,86m E olhando aqui o Schmeichel Cara 83 de overall 1,83m E ele já evoluiu pra caramba O Schmeichel não tem um potencial Muito grande pra evolução Eu vou fazer um negócio de louco A gente já estreia Contratando um novo goleiro O Oblak é nosso cara Sem enrolação A gente comprou mesmo Cara Ele tem 1,86m O cara já tem 84m em overall E ele vai evoluir muito A gente vai treinar ele Infelizmente Tentamos treinar E o Schmeichel Mas no online Cara Quem assistiu a série Viu que foi difícil demais Schmeichel tomava alguns gols ali Bem grotescos E a gente vai dispensar ele agora Pra evoluir mais jogadores Não tem lógica ter mais de um goleiro Goleiro nunca se lesiona É um técnico goleiro que a gente vai conseguir agora Schmeichel Obrigado por tudo Vamos ver se ele evolui bastante aí O nosso querido Recém-chegado Oblak Ele já vai subindo Pra 83m Em habilidade Dois pontinhos a mais Vamos com essa formação Porque agora Não é divisão online Vamos dar uma poupada Aliás Não é divisão lendária Vamos encarar o Betis aí Na estreia É divisão lendária ainda É divisão lendária Vamos com essa formação Então o Arnold sempre alterando com o Hakimi Quem tiver melhor Sempre vai ser titular Na questão física Já que eles têm a mesma pontuação em overall Terceira rodada É divisão lendária Contra o Betis Mais do que obrigação de vencer Um time com 10 raros E um comum Mbappé Aí cavou ela no Salah Vamos, vamos Mohamed Vamos Mohamed Fechadinho Direta Pro gol Bola chegando no William Vai bater Não bate A gente rasga De qualquer maneira E vem Cristiano Ronaldo Bola pro Neymar Na velocidade Goleiro sai No abafa Andai que toma a frente Já viu Cristiano Lançamento Aço pra ele Vai Cristiano Solta a bomba De longe Ela passa Muito perto Cerca ali Toca no Mbappé Já meteu bola pro Salah Vamos disparar Mohamed Ih Não deu bom Volta que é nossa Pressiona cara Salah tá pedindo Cristiano Meteu essa na direita Mohamed Salah Invadiu a área Já olhou pra área No Neymar Sozinho Neymar Não consegue Segue 0x0 né velho O Betis na teoria O adversário muito mais fraco Mas a gente não faz Um Agora É escanteio Ultra bola desviada Vamos meter ela na área Vem Kevin De Bruyne Aí pro Mbappé Subiu Não achou nada Arnold pega o rebote Mas o primeiro tempo Já era Vamos dar um reforço Aí pro segundo tempo Meteu o Vini Jr. Na direita E eu vou colocar o Haaland No lugar do Do Cristiano Cara E o Mané vai saindo Pra entrada do Sterling A gente bota Três alterações Olha o Ney Olha o Ney Que bola dele Pro Haaland Vai sair na cara Do goleiro Vamos comentar Vamos comentar É gol Do GG2 1x0 Na boa recuperação Ali no excelente passe E na frieza Do Norueguês Já tem bola no Haaland Vamos acelerar Capricha Daí Daí Haaland Daí Haaland Kevin De Bruyne Já meteu essa no Haaland Outro passe Outra na cara Do gol Pro cometa Boleirão parou Parou e salvou O Betis Cara Esse gol Pode fazer falta Aí vem De Bruyne Bola pro Neymar Golaço Haaland Com gol aberto Depois a bola Explodiu na trave É gol Do GG2 Bota lá dentro O Erling Haaland O cometa Entrou com tudo No segundo tempo Aí tem o Canales Levantou Essa batida O Black Cara É defesa Segura Sem dar rebote O Black Vamos lá Lança essa No Ney Neymar Deixou passar Maneiro demais O lance É promissor E muito Vem Ney Marcação Apertou Lateral É nosso Fim de jogo Três jogos Três vitórias 100% Na divisão lendária Eu sei Eu tô ligado Que muitas pessoas Falam que o Black Não é o melhor Pelo menos em overall Tem alguém melhor que ele Mas eu digo pra vocês Que aqui sim Nesse jogo Pelo que eu vi No online Pelo que eu vi Em outros Os caras Os melhores jogadores Do mundo Eles sempre estão Com o Black No time É por isso Que a gente já Contratou ele Vendemos o Schmeichel Temos um time Fortíssimo Pra essa temporada Vamos que vamos Vai dar provavelmente Novamente Liverpool E GG2 Brigando pelo título Tem muita emoção Nessa série Tamo junto rapaz E até a próxima Comentem aí Quem vocês acham Que será O primeiro jogador Carta preta Da história Do GG2 Futebol Clube Lembrando que o DLS O DLS 23 Tá batendo na porta Provavelmente em novembro Ou dezembro Ele sai Tamo junto